Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha daquele perfume super aguardado, super esperado, super pedido lá no Instagram e aqui no YouTube também. Ah, fefilha! É hoje que você vai contar sobre o lançamento da Casa de Perfumaria Natura? Pois bem, é hoje que eu conto tudo! Vamos lá! Chegou pra mim, já usei várias vezes e eu já posso passar a minha definição, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acho, o que eu considero sobre essa fragrância aqui. Qual é, Fê? O Luna Ousadia, gente! Este perfume aqui, tá bom? Vem nesta apresentação. Aqui ele vem classificado como um chip frutal moderado. Fê, concorda? Super! É um perfume chipre, gente! Muito! De verdade! Real! Aqui nós temos 75ml numa concentração RDT, se trata de ou de toalete. Natura não decepciona quando o quesito é apresentação. Pois bem, aqui nós temos sim o cartucho de fundo, ok? Ele vem nesta tonalidade de pêssego e o tom, né, da caixa é como se fosse um rosê mais escuro, tá bom, gente? Um rosê esmaltado escuro. Isso é o Luna Ousadia, Fê, filha! E ele é ousado de verdade? Vamos lá! Que essa é a dúvida, essa é a pergunta. Ah, e chegou pra mim também um outro lançamento, tá? Que é o Boris Plesche, também vem na caixinha. Boris Plesche, Romain e Flor de Amora. Gente, ele é doce, ele é marcante e ele fixou muito na minha pele. Esse cheirinho é surpreendente, mas não. No vídeo de hoje nós não vamos falar sobre o Splash, este lançamento aqui. Nós vamos falar real sobre o perfume Luna Ousadia. Fê, filha, agora conta pra gente com quem comprar Natura. Vai lá, entra em contato com a minha consultora, que será sua também, que é a Lê, gente. A Alexandra do Espaço AGS Cosmetics. Tá aqui! Chama no WhatsApp, façam os pedidos e sucesso aí com as suas compinhas, tá? Vamos lá que eu vou ler um cadinho sobre o que Natura fala. A potência do feminino é uma inspiração. Em Luna Ousadia, o chip brasileiro, a assinatura olfativa de Luna, encontra a essência da exótica flor da pitaia, que encanta e surpreende ao florescer, e o brilho luminoso das frutas vermelhas. Uma referência às mulheres que acreditam em si mesmas. Aqui diz também que temos o Captur e a Pri Prioka. Fê, ele aparece nessa fragrância e esse perfume é real, moderado? É de fato, gente, um chipre moderado. E você sente esse frutado, Fê? Eu sinto. Aqui na caixinha diz que nós temos frutas vermelhas. Porém, eu vou contar pra vocês aí do ladinho quais são as frutas que eu sinto no Luna Ousadia. Bom, o nome deixou a desejar. Por quê? Essa é uma fragrância que nos trouxe aquele cheirinho mais comercial. É fácil de usar, é fácil de agradar, é fácil de encantar. Você usa todo tempo e a todo momento, em todas as estações do ano. Tá, inclusive, agora no calor. Então, sendo assim, gente, é... Luna Ousadia não nos trouxe a Ousadia, mas nos entregou, sabe o quê, gente? Nos entregou carisma. Deveria se chamar Luna Carisma e não Ousadia. Tá bom? Então, vamos lá. Então, este é o frasco. Estão vendo que ele é um rosê esmaltado, um degradê bem bonito. E aqui vem escrito Luna Ousadia. Agora você vai fazer o seguinte comigo, filha. Você sente daí que eu sinto daqui. Vamos lá. É o meu perfume do dia. Já posso passar mais bocadinho aqui na pele. Não tem problema. Não, gente. Eu já adianto a vocês. Essa é uma fragrância que não sufoca, que não invade o espaço, não toma conta do ambiente. É um perfume que traz versatilidade de verdade, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Se você ainda não sentiu, filha. Você vem cá, vem cá, vem cá, que você vai sentir comigo, com vontade, com alegria, meu povo. Deixa eu falar. Eu tenho que dizer a vocês que essa é uma fragrância que não entregou ousadia, entregou carisma, sim, e que eu gostei muito. Eu gostei. Já ia fechar aqui, mas eu vou passar mais em mim. Vou passar, ó. Feio, você pode passar várias borrifadas? Não sufoca, de fato? Não, meu povo. Não é invasivo, ok? Ele abre com um mix de frescor, que eu sinto, das notas cítricas. Fe, filha, mas lá na pirâmide olfativa, não diz, não conta nada que temos notas cítricas na abertura dessa fragrância. Pois bem, nós temos. Aqui nós sentimos o frescor que vem da bergamota, um cadinho de limão, e também da mandarina, né? Aquele cítrico mais alaranjado. Sentimos também. Porém, a bergamota de nítio, ela se sobressai, ok? Fe, e ele é frutado de fato? É sim. Não é aquele frutado doce, cremoso. Sabe aquela fruta que tá madura, de dar água na boca? Não, não traz esse cheiro frutado. Lá na pirâmide, diz que nós temos frutas vermelhas. E quais são? Pega daí do outro ladinho, filha, e anota tudo. Aqui nós sentimos a framboesa, ela abre um tantinho que azedinha e adocicada ao mesmo tempo. Sentimos também a lixia com o toque do cassis e uma pegada de pera. Vocês acreditam nisso? Eita fé, tem tudo isso nesta fragrância? Se você parar, sentir, tenha calma, tenha paciência que você vai pegar todo esse lado frutado, tá? E que não, não é doce exagerado, não é doce sufocante, não é doce açucarado, tá? Ele abre com frescor, azedinho e adocicado ao mesmo tempo. Então, pegou daí? Eita fé, que só fala que temos frutas vermelhas, mas temos um laptop da pera também. Bora lá a floralidade? Fê só fala que tem a flor da pitaia. Ai, e aí? Ô gente, pra quem me acompanha, quem me conhece sabe que eu tenho centenas de óleos essenciais falando sobre as matérias-primas e, meu povo, eu não tenho o óleo essencial da flor de pitaia, tá? Sendo assim, eu não consigo defini-la para com vocês daí do outro ladinho. O que eu posso dar de certeza é o que eu sinto. Eu sinto esse perfume rosado, aquele DNA de luna mesmo, rosado, com toque ajasminado, almiscarado, com um leve patilí de fundo. Isso nós temos e nós sentimos. Flor de pitaia? Não conheço. Sendo assim, eu não posso defini-la para vocês. Fê, filha, mas conta aí o segredo desta floralidade, porque quando eu passei, quando eu testei na minha pele, eu senti ele um tantinho que é empuado, um tantinho que é atalcado. O que é essa flor, filha? Conta pra gente. É a mesma violeta que tem no luna tradicional, tá bom? Sim, não temos lá na pirâmide olfativa, mas nós sentimos esta violeta. Ela está delicada, ela está suave, está muito bem trabalhada, está redondinha. Não fica um perfume extremamente atalcado, não fica um perfume cremoso. De fato, eu não sinto o cheiro de maquiagem em pó, tá? Maquiagem em pó é a íris, que nos faz ter esta sensação. A violeta, gente, ela é leve aqui na fragrância, tá? Não vão pensando que é um perfume extremamente atalcado e com cheiro de maquiagem em pó, porque vocês não terão isso no luna ousadia, ou luna carisma, que eu já apelidei a fragrância. Já mudei até o nome. Sendo assim, sobre a floralidade, eu gostei, tá aprovado. São notas florais que eu amo sentir, né? Rosa, jasmin, violeta, um pouquinho do lírio do vale também, essa flor da pitaia, eu não sei se ela faz o diferencial aqui, um leve toque empoladinho. Que delícia, meu povo! É gostoso de verdade, tá? E sem incomodar. Agora, Fê, conta pra gente sobre o fundo da fragrância. E essa base, filha? Eita, gente, que eu vou contar pra vocês, mas já adianto, desde já, que é uma base também um pouco mais calma. Traz, sim, todas as notas olfativas que vou mencionar, porém com sutileza, delicadeza e harmonia. É uma base tranquila, tranquila, tranquila. Vamos lá. Notas amadeiradas. Temos o sândalo, temos um toque levemente terroso da pripioca. Fê, não gosto de pripioca, filha. E aí, vou sentir? Depende muito do seu pH da pele. Se você tende a grudar pripioca na sua pele, aí você vai sentir muito. Eu não sinto, gente. A pripioca aqui nessa fragrância, na minha pele, não ficou pegajosa, pegajosa. Não ficou aquele cheiro amadeirado, aquela raiz forte e marcante, tá bom? Temos também um leve toque do patchouli com a almisca e a baunilha se faz presente. Baunilha doce, cremosa, gourmand, filha? Não, nada disso. Uma baunilha também deliciosa e super tímida. Isso nós sentimos, né? Essa baunilha, ela tá tímida junto ao patchouli, com toque terroso da pripioca. Vocês compreenderam? Então, não fica um perfume amadeirado, potente, forte e marcante. Vamos lá. Eu defino Luna Ousadia como um perfume super elegante, é feminino, é chipre, jovem, alegre, luminoso, traz um cheiro vibrante ao mesmo tempo, sinto frescor e um frutado delicioso. É extremamente confortável e agradável. Esta é a minha definição para com o lançamento Luna Ousadia. Tá bom, gente? Todas essas características. Fefilha, gruda na vida, na pele, na alma da gente? Lembra algum perfume portado famoso? Conta aí, meu povo. Não, não gruda na vida, na pele, na alma, tá? Não gruda. Ele é chique, ele é elegante, um perfume assim que eu amei. Amei não, estou amando fazer uso dessa fragrância, gente. O que é isso, meu povo? Cansa não. Olha só que cheiro. Ah, gostoso, não é mesmo? E sobre o desempenho, essa é uma fragrância que na minha pele fixou até 6 horas e exalou cerca de 40 minutos, 1 hora, não mais que isso. esse perfume fica mais juntinho. Quando ele seca na minha pele, ele fica mais juntinho, mais coladinho, mais comigo de verdade, tá? Não sai exalando a todo tempo e a todo o momento. Mas, quem chega próximo a mim, com certeza, vai sentir esse cheirinho delicioso. Na minha pele, foi até 6 horas, porém, na minha roupa, gente, ele grudou. Tá bom? Porque quando eu passo, vocês estão vendo o meu modo de passar perfume? Eu vou passando, acaba que indo no cabelo, vai na roupa. Aí, quando eu pego as roupas que eu usei com esta fragrância aqui, eu sinto o cheiro do perfume grudado ali na minha roupa. Mas, na minha pele, foi até 6 horas, ok? Fê, agora é o que a gente gosta, filha, faz o comparativo. Ele lembra perfume portado famoso? E aí, já falaram que ele é a cara do Montparré? Montparré, gente, eu tenho na minha coleção, né? Aliás, eu tenho quase que uma coleção completa de Montparré. A versão Eau de Parfum traz muito do morango. Eu não sinto morango nessa fragrância. Não sinto. Eu sinto o que eu disse a vocês, né? A framboesa com a lixia, com o toque do cassis, tudo isso leve. Não é um frutado forte, impactante. Com leve toque da pera também. De fato, não temos e não sinto o morango no ousadia, ok? Fê, mas vai no mesmo caminho. Eles não são iguais, certo? Não. Não são iguais, não são irmãos gêmeos, não são... Sabe, eles fazem parte da mesma família olfativa, de um chipre frutado. Porém, o Montparré, ele é bem mais frutado e com muito mais do patchouli. Compreenderam? Eu peguei até a minha versão Montparré EDT. Aqui, o EDT é este daqui. Essa é uma fragrância que não tem o morango, tem a framboesa. Então, sendo assim, pra mim, ele lembra mais a versão EDT do que a versão Eau de Parfum, ok? Então, vai sim nessa mesma proposta olfativa. Quem gosta de um tende a gostar do outro, porém, um perfume, não! Não, não, não substitui o outro, certo? Fê, me falaram que ele é a cara do Lavi. Meu povo, Lavi é doce, é atalcado, traz cremosidade, a pera grita, né? O toque da íris, então, eita que... O Pátio, ele também, pra alinê, é isso, gente. Não, não é a cara do Lavi, ok? Tem uma coleção quase que completa aqui de Lavi é Belle, tá? E não me lembra nenhuma fragrância, nenhum dos flankers, nenhum dos irmãozinhos Lavi. Então, sendo assim, nem peguei Lavi pra poder não confundir vocês daí do outro ladinho. Não lembra Lavi. Tá bom, gente? É, agora vamos lá. Fê, ele é de qual família? É de qual Luna, filha? Conta pra gente. Também posso mostrar alguns dos meus perfumes Luna que eu tenho aqui na coleção que faz parte dessa mesma família Ousadia. Vamos lá, eles não são iguais também, mas eu o colocaria dentro do grupo de quais? Peguei aqui, selecionei alguns e vamos jogar o Ousadia dentro de um grupo. Gente, Luna tradicional, tá bom? Também está no grupo o Luna Confiante e nesse grupo também faz parte o bonitinho Luna Coragem. Então, é isso, está dentro deste grupo aqui, deste rumo, deste caminho olfativo. Fê, e o Luna Ilumina, filha? E aí, gente, o Ilumina é muito doce, tá bom? Ele é muito mais doce, uma fragrância mais ambarada, ele é mais resinoso, um perfume mais tcharam, tcharam também. Então, eu não o coloco dentro deste mesmo grupo de perfumes que eu mencionei, tá? Eu digo o seguinte para vocês compreenderem aí do outro ladinho. Fê, um Luna para usar no dia a dia na mesma proposta olfativa. Eita! Primavera! Primavera, gente! Olha aqui o perfume. Ousadia! Tá aqui ele, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, pega para a sua primavera, filha, fica com ele aí na mão. Fê, agora eu quero um Luna verão, um Luna summer, tá aqui, o Luna clássico, o Luna tradicional. Fê, agora eu quero um Luna outono. E aí, conta aí para a gente. Tá aqui, gente, o coragem, tá bom? Vamos lá. Um K mais na mão, não cabe, peraí. Agora, um Luna para o inverno, o Luna confiante. Conseguiram pegar e compreender o grau do peso dos perfumes. Um verão, um primavera, um outono e outro inverno. Fê, e se existisse uma bomba do perfume Luna ousadia, qual seria? Em qual grupo você o colocaria na família dos perfumes da Natura? Vamos lá, não vamos mexer com outros perfumes, não. Peguei um aqui. Uma bomba, vamos ver. Uma bomba do ousadia seria o Luna artisan. Tá aqui. Não são iguais, um perfume não substitui o outro, mas esse daqui é como se fosse um perfume para o Alasca, né? Se esse daqui, gente, se o confiante é para o inverno, ô meu povo, o perfume Luna artisan é pro Alasca de verdade, pro frio, eita que por demais. Então, é sobre isso, meu povo, não são iguais. Aqui eu só quis passar pra vocês essa escadinha do grau de intensidade. Esse daqui é o mais impactante, é o mais intenso, é o mais tudão de todos os perfumes mencionados. Mas, né, nessa escadinha de intensidade, em primeiro lugar, o mais leve, Luna, o segundo mais leve, o que foi recém-lançado agora em 2024, Ousadia, que deveria ser Luna Carisma, tá bom? Aí depois o Coragem, aí depois o Confiante, tá bom, meu povo? Talvez que eu queria contar pra vocês, Fê, eu gosto muito do Mont Paris versão EDT, tenho aqui na minha coleção. Vou gostar? Vai gostar. Um perfume jamais vai substituir o outro, mas vai nesse caminho aqui, tá? Se você gosta de um, tende a gostar do outro. Então, é sobre isso, meu povo, sobre amor pela perfumaria. Se você chegou até aqui, não se inscreveu no canal ainda, eu te convido nesse exato momento a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e fazer parte deste mundo perfumado que eu tanto amo. Olha só, meu povo, beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente, beijo grande no coração.